Muito boa noite a todos. As fugas e as buscas pelo submarino argentino perdido no Atlântico continuaram nesta terça-feira com uma melhora nas condições climáticas totalmente adversas que dificultavam em muitos esforços. A embarcação partiu há nove dias de Ushuaia, na Patagônia Argentina e era esperada no domingo em Mar del Plata, a mais ou menos 400 quilômetros ao sul de Buenos Aires. O submarino se comunicou pela última vez na quarta-feira, dia 15 de novembro, após reportar uma avaria de baterias de magnitude desconhecida. A área de busca inicial era de 300 quilômetros de diâmetro nesta região de profundidade entre 200 a 350 metros. Mas a possibilidade de o submarino estar à deriva forçou as autoridades a ampliar a área de busca a uma distância sete vezes maior. O submarino tem capacidade de oxigênio para sua tripulação de sete dias e sete noites sem subir à superfície. Um ruído que havia sido registrado por navios argentinos gerou expectativa por algumas horas, mas foi excluído que tenha vindo do submarino. A maioria da tripulação vive em Mar del Plata, cidade portuária, onde a base naval se transformou no epicentro das aflições dos familiares. Os argentinos contam com o apoio de equipe de militares norte-americanos em uma fase crítica da busca pelo submarino era Ara San Juan, com 44 tripulantes a bordo, desaparecido há seis dias, desde o dia 15 de novembro. E aí Obrigado.